Quantos habitantes tem Nova Roma? Nova Roma do Sul tem 3.500 habitantes. Foi uma cidade colonizada por italianos, poloneses e suecos. E o que acaba nos prejudicando nesse tipo de enfrentamento, de chuvas, é que nós somos cercados por dois rios, o Rio das Antas e o Rio da Prata. Então, todas as nossas ligações, para nós sairmos da cidade, a não ser por Antônio Prata, que é o nosso município Mãe, que é um afluente menor do Rio das Antas, a gente sai por águas, por rios. E quando há esse tipo de chuva, nós temos muitas encostas. Praticamente, Nova Roma ficou iliada. Ainda hoje, nós só temos uma saída, que é pelo município de Antônio Prata.